O próximo é o item 26, estou informando que será o 26, o item 30 e na sequência os itens 7 e 9. Então o item 26 é o processo 27.100, 27.82, 1987 e 29. A central geradora hidrelétrica CGH Cascata do Pinheirinho foi otorgada em 4 de janeiro de 1999. A cooperativa regional de eletrificação rural Alto Jacui LTDA por meio do decreto 99.974, sendo a energia dela proveniente, destinada ao uso exclusivo da concessionária. Em 24 de novembro de 2009, por meio da resolução autorizativa 2137, essa otorga foi transferida para a atual otorgada, agora para a usina ser explorada como produtor independente de energia elétrica. Em 24 de março de 2015, foi solicitada a emissão de declaração de atividade pública, DUP, para as áreas necessárias à continuidade da operação comercial e à ampliação da usina, quando foi encaminhada a parte da documentação pertinente à análise, a qual foi complementada até 12 de novembro de 2015. Em 20 de setembro de 2015, por meio do sistema de service desk da ANEL, foi solicitada a superintendência de gestão técnica da informação à análise das correspondentes informações cartográficas, o que foi respondido em 8 de março de 2016. Em 7 de junho de 2016, mediante a nota técnica nº 384, a da SCG, que é a superintendência de concessão de autorização de geração, fez a análise do assunto, encaminhando o processo para a deliberação da diretoria. Em 27 de junho de 2016, o processo foi a mim distribuído. Em decorrência de solicitação de reunião por parte do agente, retirei o processo da pauta da 24ª União Pública Ordinária, que foi realizada no dia 5 de julho de 2016. Em 13 de julho, minha assessoria e a SCG receberam o representante da empresa em reunião ao relatório. A ostentação oral será feita pelo Dr. Leandro Paris, outro representante da Coprel. Bom dia, Dr. Relator, bom dia ao Diretor-Geral, demais diretores. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Dr. Thiago por ter retirado do processo de pauta na reunião passada e de nos ter recebido em reunião através da sua assessoria para tratar do assunto. Mas nesse caso aqui, gostaria de fazer algumas reflexões, alguns pontos que eu acho que são pertinentes e são importantes. São três pontos, na verdade, e eu tive acesso ao voto, obviamente, porque estava no bloco, esse processo para deliberação. E o voto, ele traz três pontos, que é, recomendo o indeferimento, o item 18, em razão da licença ambiental que, em base ao pedido de DUP, refere-se à ampliação do empreendimento, a qual depende definição de aproveitamento ótimo do poder concedente. O próprio poder concedente manifestou interesse em dispensar empreendimento de pauta reduzido definição de aproveitamento ótimo nos termos da Lei 13.097, e não foram apresentadas as justificativas da DUP das terras de alojamentos, canal de redução, caixa de força, área de reservatório do empreendimento já em operação comercial. Gostaria só de deixar registrado que a resolução 560, da ANEL, ela traz os requisitos para que seja fornecido a DUP. Em nenhum momento, ela pede justificativas ou ela impõe a análise do aproveitamento ótimo do empreendimento. Como nós temos os requisitos, e a própria nota técnica da superintendência, ela deixou claro que é cabível a emissão da DUP, neste caso, não somente por existir uma concessão que foi outorgada por um decreto em 1991, todos os requisitos da resolução 560, eles foram devidamente cumpridos pela empresa. Então, essa questão da justificativa, nós nem fomos, inclusive, intimados para nos manifestar, justificar uma ou outra. Então, o que a gente entende é que, da mesma forma que a ANEL segue os regulamentos, e como nós vimos agora aqui na questão da fiscalização dos próprios regramentos, neste caso aqui, a resolução 560, ela foi devidamente obedecida, não somente com os documentos, mas também com a destinação, que é o que ela exige, das áreas a que estão sendo pretendidas a declaração de DUP. Então, quando nós fizemos, e isso é o item 3 do indeferimento aqui do item 18, de não apresentar as justificativas, ainda em novembro, quando nós apresentamos, então, as licenças ambientais e todas, todos os demais documentos, a área técnica da ANEL solicitou que nós preenchêssemos o sumário executivo da ampliação da potência da usina, e esse sumário executivo foi preenchido. E a licença que nós pedimos junto à FEPA, lá no Rio Grande do Sul, ela diz que exatamente contempla o artigo 2º da resolução 560, que é o que? Fazer o pedido de DUP de acordo com a licença ambiental. Então, estamos pedindo a licença ambiental, primeiro, para regularizar uma situação em que a FEPA do Estado, que é a Secretaria do Meio Ambiente, que é o órgão ambiental do Rio Grande do Sul, exige agora não mais 15, mas sim 30 metros para a área de APP, como também para a ampliação da usina, independentemente da análise do aproveitamento ótimo, que não é requisito da resolução 560. O outro aspecto importante é a questão de se vai ou não ser dispensado, e, obviamente, a Lei 3.097 diz que todos os empreendimentos que se enquadram nela terão transformado a sua concessão ou a sua autorização em registro a partir de quando terminar o prazo de concessão. No caso dessa usina, que termina em 2021, nós não podemos analisar hoje o fato que vai acontecer no futuro, mas simplesmente temos que analisar o que a resolução 560 diz, o que ela solicita, quais são os requisitos para a emissão da DUP e se eles estão cumpridos ou não. Não podemos perquerir agora se lá na frente vai cair ou não vai cair, porque nós não sabemos, inclusive, se esta mesma legislação vai estar vigente naquele momento em 2021. Então, o que nós estamos pedindo aqui é a emissão da DUP para a regularização e para a ampliação. E a regularização, ela cabe agora um esclarecimento. Como essa usina é de 1991, muitas das terras da época, elas foram arrendadas dos seus proprietários, seja parte de reservatório, seja parte de casa de força. Tentamos, obviamente, agora com o término do contrato, e isto não é requisito, está lá no artigo 9º da resolução 560, tentamos com os proprietários a negociação desses imóveis para que esses imóveis fossem adquiridos. E eles se mostraram impossíveis e inflexíveis de negociar essas terras. Então, hoje, a Coprel tem uma usina em que as terras não são dela, ela tentou negociar esses imóveis, até tem as comunicações que foram enviadas e estão no processo, e, infelizmente, hoje ela está refém desses proprietários. Não obstante, fizemos, então, esse pedido de dupe para que fosse regularizada essa parte desta usina dessas terras e também para a futura ampliação. Então, três pontos fizeram pedir essa dupe. A regularização das terras já ocupadas pela usina desde 1991, a alteração da legislação ambiental, que alterou de 15 para 30 metros a ampliação da área de APP da usina, e o terceiro ponto é para ampliação da usina, já que a própria licença ambiental já prevê essa ampliação, e o sumário executivo já foi devidamente apresentado para a ANEL. Então, gostaríamos, então, Excelências, que a diretoria deliberasse em favor do cumprimento das condições, dos requisitos constantes na resolução 560, e que fosse emitida a dupe tal qual ela foi requerida nos autos desse processo. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. Toda declaração de utilidade pública deve atender à finalidade do interesse público. Portanto, as justificativas exigidas e devidamente motivadas pela área técnica são instas de qualquer emissão de dupe. Assim, a Procuradoria adere à manifestação da SCG, opinando pelo indeferimento do pedido. Prata-se de solicitação formulada pela Coprel para emissão de dupe, para fins de desapropriação das áreas necessárias à implantação da área de preservação permanente, APP, da CGH, Cascata do Pinheirinho. Aqui vale a pena esclarecer que CGH aqui é quase que o nome fantasia, porque como ela tem outorga, ela é uma HE, embora seja muito pequenininha. Então, ela é uma concessão. Esse empreendimento está localizado no Rio Perim, no município de Ibirubá, estado do Rio Grande do Sul, e está em operação comercial desde setembro de 2010. Alega a Coprel que a Fundação Estadual de Produção Ambiental, a FEPAM, à época da implantação da CGH Cascata do Pinheirinho, não exigia que a interessada fosse proprietária da APP em torno do reservatório da usina. Entretanto, em 2011, a renovação da licença ambiental de operação trouxe nova restrição, mencionando que a área de preservação permanente deverá ser cercada de forma a coibir acessos indevidos, presença de gado, caça e atividades degradadoras. Em 2014, a FEPAM emitiu nova licença de instalação, passando a exigir aquisição e comprovação das terras e aumento para 30 metros da faixa da APP no entorno do reservatório. Assim, a Coprel alega recorrer à dupla como última tentativa para negociar essas terras com os proprietários. Ocorre que a dupla solicitada inclui, além das áreas para a APP, abrangendo também as áreas para as instalações de alojamentos, canal de adução, casa de força e área de reservatório. Pelo fato de o empreendimento não estar construído, já estar construído em operação comercial, a SCG solicitou esclarecimentos à solicitante, ao qual apresentou justificativas penas para a implantação da APP, baseando exclusivamente no licenciamento do empreendimento junto à FEPAM. Primeiramente, entende a SCG que a missão de dupla para empreendimentos hidrelétricos otorgados é cabível, tendo em vista que esse aproveitamento se submete à definição de aproveitamento ótimo pelo poder concedente. A localidade desse aproveitamento é, portanto, previamente determinada pelos estudos de inventário. E é aqui que vem o link com a necessidade do aproveitamento ótimo. Quer dizer que não é possível livremente dispor da localidade do empreendimento. O que justifica, portanto, a desapropriação ou a instituição de servidade administrativa das terras necessárias à sua implantação. Ademais, conforme disposto no Decreto 99.974, uma possível ampliação da capacidade do empreendimento deve também obedecer a definição de aproveitamento ótimo nos termos do parágrafo 3º do inciso 3º do artigo 15 da Lei nº 974. Adicionalmente, decorrido o prazo de concessão da CGH Cascada do Pirinho, essa passará-se objeto irrestrito e, a partir de então, passará a ser tratada como empreendimento de capacidade reduzida, para as quais é dispensada a outorga nos termos da Lei nº 13.097. Nota-se ainda que a licença ambiental que passou a exigir a aquisição das terras e ampliação da APP é uma licença de instalação, a qual é emitida a época da construção do empreendimento e não engloba aquelas em operação comercial. Tal exigência decorre de licenciamento contemplar características distintas da atual outorga da usina, com a ampliação da CGH Cascada do Pirinho de 528 kW para 1 MB de potência instalada. Em suma, o agente requer dupe para atender, além das novas condicionantes ambientais, uma vez que visa também a ampliação da usina, antes do termo da concessão e que, após essa data, o empreendimento não poderá requerer dupe lá em 2021. Dessa forma, para que se defira o preto, é necessário que a requerente adeque o licenciamento ambiental a correspondente outorga, a fim de atender o disposto no inciso 4º do artigo 2º da resolução no artigo 560, que, para declaração de entidades públicas, para fins de apropriação da área de terra necessária aos empreendimentos de geração de energia elétrica, o concessionário, o permissionário autorizado, deverá enviar a ANEL requerimento acompanhado dos seguintes documentos. A licença ambiental pertinente à etapa do empreendimento, quando exigido pela exelação ambiental, a manifestação favorável do órgão responsável pelo licenciamento liberando a execução da obra. E, pelo exposto, a SCG recomenda, em deferimento do pedido, com o que concordo, visto que a licença ambiental, que em base ao pedido de dupe, refere-se à ampliação do empreendimento, ao qual depende de definição de aproveitamento ótimo, quer dizer, é algo incerto, e a dupe é um ato de força do Estado, quer dizer, você vai usar esse ato de força para algo incerto, o próprio poder concedente manifestou o interesse em dispensar empreendimentos de porte reduzida à definição de dupe, talvez não tão importante, e não foram apresentados justificativos para dupes das terras de alojamento, canal de adução, caso de força e área de reservatório do empreendimento já é uma operação comercial. De novo, os nossos atos têm que ser motivados e justificados. Então, se já está em operação, se já está tudo lá funcionando, por que haveria necessidade de um ato de força? Então, no mínimo, tem que ser motivado, e isso não foi. Então, eu acho que aqui a questão de fundo é mais de instrução. Esse processo tem demorado muito para um processo de dupe, e em parte é porque o pedido vem, de certa maneira, mesclando vários elementos. O próprio representante da Coprel citou três aqui. Eu acho que se fosse reapresentado, considerando apenas a necessidade da renovação da licença de operação, seria mais tranquilo de fazer. Mas nos termos, como está apresentado, não há motivação suficiente que justifique um ato de declaração de utilidade pública. Então, pelo exposto, considerando que consta o processo 271002782, de 1987, dígito 29, voto por conhecido requerimento administrativo interposto pela Coprel para missão de dupe para fins da apropriação das áreas das terras necessárias à implantação da usina hidrelétrica CGH, e a cascata do Pinheirinho, localizada no Rio Pinheirinho, município de Ibirubá, estado do Rio Grande do Sul, para no mérito, negar e provimento. Eu volto. Em discussão. Quer dizer, aqui o que você está dizendo é que, em essência, a dupe para regularização de uma situação posta, se eventualmente bem motivada e bem completamente instruído, parece fazer sentido. Agora, para ampliação, tem essa vinculação com o aproveitamento ótimo, é isso que você está dizendo. Quer dizer, essa aí é um pouco mais difícil, porque realmente nós não podemos dar dupe para qualquer aproveitamento. Ele tem que, o aproveitamento ótimo é que dá o endereçamento, vamos dizer assim, final para o empreendimento, onde só ali pode ser feito o aproveitamento ótimo. Isso e também porque, de certa maneira, se isso não for considerado aproveitamento ótimo, não pode haver expansão nesses termos. Então, a gente não sabe se a área é essa, então é muito incerto. Uma vez já autorizada a ampliação, aí você tem algum conhecimento. Mas vai aplicar a dupe nos termos atuais sobre uma coisa incerta, que eu acho, de certa maneira, um abuso da força do poder público. Em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu, por conhecer do requerimento administrativo interposto pela Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento, COPREL, para emissão da Declaração de Utilidade Pública para fim de desapropriação das áreas de terra necessárias à implantação da usina hidrelétrica CGH Cascata, do Pinheirinho, localizado no rio Pinheirinho, município de Ibirubá, estado do Rio Grande do Sul, para no mérito negar-lhe o provimento. Próximo item. Próximo item.